Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar ao vivo aqui de Washington, nos Estados Unidos. Estamos em frente à Embaixada do Brasil em Washington, local onde será o primeiro compromisso do presidente Bolsonaro no domingo. Um jantar realizado pelo embaixador brasileiro Sérgio Amaral, que vai acontecer na residência oficial do embaixador, que fica logo aqui ao lado da Embaixada do Brasil. Mais cedo, eu entrevistei o sênior vice-presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Neil Renton. Ele falou sobre a importância dessa visita do presidente Bolsonaro aqui aos Estados Unidos. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. A gente vê sumamente importante a prioridade que o presidente Bolsonaro está fazendo para essa relação. A visita, como isso é a primeira visita que o presidente está fazendo no estrangeiro, Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro chega aqui em Washington no próximo domingo. Na segunda-feira, cumpre uma série de agendas e na terça-feira se encontra com o presidente Donald Trump na Casa Branca antes de retornar para o Brasil. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.